Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Pronto! Chegamos! Eu acho que estamos seguros aqui, gente! A Malévola nunca, nunca vai descobrir onde estamos! Tá, então a gente vai ficar escondida dela aqui até amanhã, né? Que aí ela vai desistir de procurar a gente! É, isso aí! Gente, gente! Pera, Bianquinha! Gente, olha lá! Tem um pássaro gigante no céu! Pássaro? Nossa, é bem grande mesmo! Nem parece um pássaro! Parece mais é um dragão! Mas é impossível ser um dragão! É verdade! A não ser que... Essa não! Eu acho que é a Malévola! Ah! Essa não! Ela nos achou! O que vamos fazer agora? Ela é muito poderosa! É isso mesmo! Eu sou poderosa! E eu tô aqui pra pegar o poder de vocês! Então, eu vou derrotar vocês e pegar as pedras do poder pra mim! Ai, eu tô com medo, gente! E agora o que vamos fazer? Eu não sei! Ela é tão poderosa que a gente não vai conseguir tirar a maldade dela! A gente precisa pensar em algum plano rápido! Espera, espera, espera! Eu tive uma ideia! Espera aqui, tá? Não se preocupa, gente! Vai dar certo! Ô, senhora Malévola! Vamos ser amiguinhos? Você não precisa ser malvada, sabe? É claro! Eba! Que não vamos ser amiguinhos! Eu não gosto de humanos! Vocês um dia cortaram as minhas asas! E agora eu vou te derrotar! Não acredito! Eu errei! Essa foi por pouco! Eu vou sair daqui! Isso vai ser difícil, gente! Sabe? Ela é um pouco assim! Ela não gosta muito da gente! Não! Dessa vez eu vou conseguir vencer vocês! Chuva de fogo do Dragão Negro! Gente, gente! Eu vou tentar pegar toda a energia da Malévola! Com meu poder do mundo cor-de-rosa! O que vocês acham? Tá! Então você precisa ser rápida, Franzinha! Porque o poder está vindo com força total! Poder do mundo cor-de-rosa! Eu acho que a Franzinha está conseguindo! Sim! Eu acho que está dando certo! Ah! O que você fez, Unicórnio Alado? Você acabou com o meu poder! Na verdade, eu suguei todo o seu poder! É! E agora, Franzinha, dá para você usar o poder dela para tirar a maldade dela! Isso mesmo, Unicórnio! Impossível tirar a minha maldade! Eu só quero o poder de vocês! Mas se você quer pegar nossas pedras do poder, então quer dizer que você é do mal, sim? Franzinha, com todo esse poder que você tirou da Malévola, usa ele para atacar ela! Vocês nunca vão conseguir me vencer! Eu sou muito mais forte que vocês! Ah! Eu vou proteger a gente! Gente, eu tive uma ideia! Eu vou precisar do poder de vocês! Porque juntos, somos muito mais fortes! Ah! Estou pronto! Que energia forte é essa? Eu não posso ser derrotada por três crianças! Poder máximo! Do Unicórnio Alado! Essa não! Eu não vou conseguir segurar! Ah! Essa não! Ué! Não aconteceu nada comigo? Eu recebi um poder muito forte e mesmo assim não me machucou! Cansei! É claro, né? Nós somos super-heróis e super-heróis não machucam as pessoas! A gente salva elas! É isso mesmo! Os nossos ataques servem para tirar a maldade das pessoas! Principalmente o da Franzinha! Ele é perfeito para isso! Ele tira tudo a maldade! Eu estava malvada porque eu estava com muita raiva! Muita mesmo! Eu achei que não tinha humanos bons! Mas vocês tiraram a maldade de mim! Mas eu me enganei esse tempo todo! Uau! A Malévola disse que a gente é bonzinho! Então você conseguiu, Franzinha! Ela ficou boa de novo! É verdade! A Franzinha é muito incrível! Ela é super-poderosa! Ela tirou todo o mal da Malévola! Você é incrível mesmo, hein, Franzinha? Super-incrível! A super-super-super-incrível do mundo! Não, gente! Não foi só eu! Fomos nós três! Porque se não fosse vocês dar o poder de vocês, eu não teria conseguido sozinha! Obrigada, gente! Vocês me ajudaram muito! Vocês querem que eu faça alguma coisa por vocês? Eba, já que eu posso pedir qualquer coisa, se prepara que eu vou pedir, hein! Olha, lá vai! O que você acha de me transformar em um dragão de verdade? Mas isso não tem como eu fazer, né, Wizzinho? Por quê? Eu sou um dragão porque eu nasci um dragão! Não tem como eu te transformar em um dragão! Ah, entendi! Que chato! Mas eu pensei em outra ideia! O que você acha de me levar em um lugar pra eu conhecer os peixes voadores? Aqueles peixes que voam, sabe? Mas, Wizzinho, não existe peixe voador! Como eu vou te levar em um lugar que não existe? É sério que não existe, Wizzinha? Você sabia disso? Lógico, Wizzinho! Nossa, mas eu jurava que tinha um lugar que tinha peixe voador! Porque eu vi na internet, sabe? Nossa, então não existe! É claro que não, Wizzinho! Peixe fica dentro da água! Como que vai existir um peixe que vai ali e fica voando no céu? Ai, Malévola! Não dá ouvido pro meu irmão, não! Ele é meio der, sabe? Se você quiser ir, pode ir! Se precisarem de mim, é só chamar pelo meu nome bem alto que eu apareço, tá bom? Uou, você ouviu isso, Franzinha! Ela falou que se a gente precisar dela é só gritar o nome dela que ela aparece! Isso quer dizer que ela é nossa super amiga agora! A Malévola Poderosa é nossa amiga! Agora eu vou embora, gente! Me dá uma licencinha! Me dá uma licencinha! Tá bom, tá bom! Uou, a Malévola foi embora voando! Hã? Nossa, eu sou um dinossauro dragão, mas eu não sou um dragão! Tchau, Malévola! Tchau! Tchau! Ai, gente! Eu tô um pouco fraca! Eu acho que usei muita energia! Ai, eu acho que nós temos que deixar a Franzinha descansar um pouco, sabe, Bianquinha? Porque ela parece que tá muito cansada! Essa batalha foi difícil! Verdade! Ela precisa recuperar as energias pra ela ir embora! Bianquinha, na verdade, pra ir embora, ela não precisa descansar porque eu posso levar a gente, entendeu? Ai, é verdade! Você pode usar o seu teletransporte! Sim, porque eu sou muito rápido! Então faz assim, ó! Se segura aqui em mim e eu vou levar a gente pra casa, tá bom? Então se segura bem! Tá bem, segura! Tô! Então vamos nessa! Então, gente, o vídeo de hoje foi isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado! A batalha foi muito incrível contra a Malévola! A gente conseguiu vencer ela no final, hein? É, e deixar ela bozinha, né, Vicinho? Sim, porque o importante pra um super-herói não é só vencer! Tem que vencer e deixar o vilão do bem! É verdade! É verdade, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva! Porque a gente já tá chegando a quase um milhão e meio de inscritos! É, então se você já é inscrito, manda pros seus amiguinhos também, né? É, e segue a gente no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo! Aqui em cima! Aqui em cima! Eu falei errado! E não liga muito pra minha mão rosa, que eu tava ajudando a Franzinha a pintar os cabelos! É! Então, gente, o vídeo é isso! Até a próxima! Tchau! Tchau! Vocês não vão se transformar, porque eu vou paralisar vocês agora! Tchau! 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 Tchau!